Boa tarde, estudantes! Como vocês estão? Estamos começando mais um programa TudoTV. Sou o professor Fabrício e hoje vamos falar sobre uma das mais maravilhosas linguagens artísticas que existem, a música. Mas antes de começar, tem professor ou professora me assistindo aí? O objetivo do programa de hoje é explorar e analisar elementos constitutivos da música, altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo, etc. Por meio de recursos tecnológicos, games e plataformas digitais, jogos, canções e práticas diversas de composição e criação, execução e apreciação musicais. Só preciso dizer mais uma coisa que é muito importante. Não esqueçam de assinar a lista de presença do nosso programa. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Assim a gente fica sabendo quantos de vocês estão nos assistindo, se estão gostando. E essas informações nos ajudam a melhorar sempre o nosso programa para vocês. Combinado? Formalidades cumpridas, vamos para o nosso programa. A música é uma linguagem artística muito utilizada e importante no nosso dia a dia. Não sei se vocês já perceberam, mas a gente não faz quase nada sem ouvir música. Seja ir ao supermercado, assistir um programa de TV, ou mesmo arrumar as coisas em casa com aquele rádio ligado lá no fundo. Todas essas músicas foram muito bem pensadas e feitas com base em vários parâmetros que eu vou explicar para vocês hoje. Um grande filósofo chamado Friedrich Nietzsche escreveu uma frase em seu livro chamado O Crepúsculo dos Ídolos, que é muito interessante. Sem a música, a vida seria um erro. Para ele, a música tem tripla importância. Dar iniciação à felicidade, à vida e à filosofia. Mas fiquem tranquilos que hoje nós vamos falar só de música, tá? A filosofia vai ficar mais para frente. Mas quais são os parâmetros que explicam como a música se organiza? O que tem por trás do que ouvimos? Será que são sons aleatórios, feitos de qualquer jeito? Ou será que tem várias regras guiando o resultado que chega aos nossos ouvidos? Essas perguntas nós vamos responder hoje para vocês. A primeira coisa que eu tenho para falar é um conceito que a gente entendeu errado a vida inteira. Eu mesmo, até algum tempo atrás. É o conceito de altura. Qual a primeira coisa que vem na cabeça quando eu falo de altura se tratando em música? De vez em quando a gente está na rua e passa um carro com som alto, não é mesmo? Daí a gente considera que a altura na música vem desse som forte que atrapalha a gente, até conversar com quem está perto. Mas vocês sabiam que não é isso que é altura na música? A altura, na realidade, é a diferença entre sons graves e agudos. Vocês sabem o que é isso? O som grave é o que a gente considera chamar de som grosso. Aquele bem baixo. Vocês já devem ter visto a pessoa que tem a voz bem grave. O agudo é o contrário. É aquele som que a gente chama de fino, que parece que entra fiado lá dentro do nosso ouvido. Essa diferença entre o som grave e o som agudo é o que a gente chama de altura na música. Mas como é que então a gente chama aquele som forte e quase arrebenta nossos ouvidos? Esse conceito é chamado de intensidade. Quando o som está mais forte, que antes a gente chamava de alto, ele está na realidade mais intenso. Ao passo que quando ele está mais fraco, ele está menos intenso. Lembra que a gente falava, o som da televisão está tão baixinho que eu nem consigo ouvir? Na realidade, ele estava com pouca intensidade. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, tá? Fazendo demonstração como é que funciona na prática, principalmente a parte do grave e agudo. Eu vou tocar aqui uma música que acredito que a maioria de vocês conheça. Está fazendo o maior sucesso e vai dar para mostrar direitinho o que eu acabei de dizer. Gostaram da música que eu escolhi? Eu acho que teve muita gente que cantou junto em casa, hein? Mas agora eu vou explicar como ela pode ajudar a gente a entender os conceitos de grave e agudo. Na hora que o primeiro cantor faz o AU, AU Ele faz um som bem fino, ou seja, bem agudo. Escutem de novo, ó. AU Depois vem o verso que já não é tão agudo. LATE CORAÇÃO, CACHORRO, LATE CORAÇÃO Depois volta para o bem agudo. AU Mas logo em seguida, é o outro cantor que canta o verso um pouco mais grave. LATE CORAÇÃO, CACHORRO, LATE CORAÇÃO No final, repete o UIVA AGUDO e termina um pouquinho mais grave. AU LATE CORAÇÃO, CACHORRO, SOLTA AQUELE UIVAO Vocês viram como esses conceitos se aplicam a qualquer tipo de música? Principalmente nessas que a gente escuta no rádio, na TV, que fazem muito sucesso. Todos os tipos de produção musical são válidos. Até um tempo atrás, existia a ideia de que música boa era apresentada em teatros, por uma pequena elite. Mas música boa de verdade é aquela que faz a gente se divertir, dançar, extravasar. Isso é o que importa. Outra coisa que a gente tem que falar um pouquinho da diferença dos sons, dos instrumentos e até das vozes das pessoas. Cada instrumento tem um som diferente. Esse na minha mão, por exemplo, é o violão. Ele tem um som muito conhecido porque é um instrumento muito popular. Aposto que cada um de vocês conhece alguém que toca violão, seja na família, amigos ou até mesmo vocês. Tocar um instrumento faz muito bem pra gente, tanto física como mentalmente. Esse som é bem natural, a gente sabe, né? O violão, sem olhar. E sabe por quê? Porque a gente conhece o timbre do violão. Mas o que é timbre? É como se fosse a carteira de identidade do som. Mas como assim? Imagina só, quantas pessoas moram com você na mesma casa? Duas, três, mais... Como que você sabe exatamente quem tá te chamando, mesmo sem você olhar? É porque você conhece o timbre da voz de cada pessoa. A identidade de cada voz. Entenderam? Assim como o violão tem um timbre, a bateria tem outro, o baixo tem outro, o piano tem outro. E todos esses timbres se misturam pra formar a música do jeito que a gente escuta. Essa é uma das belezas da música. Antes de continuar, quero lembrar pra vocês não esquecerem de assinar a lista de presença por meio desse QR Code que tá aparecendo aqui na sua tela. Eu já disse e repito o quanto isso é importante pra gente. Com as respostas de vocês, a gente consegue ter noção do alcance do nosso programa e consegue melhorá-lo cada vez mais. Vocês estão percebendo que a cada conceito que eu falo, nós passamos a ouvir a música com muito mais cuidado e critério? No programa de hoje já falamos da altura, diferença entre grave e agudo, intensidade, diferença entre forte e fraco e timbre, que é a característica do som. É muito importante a gente aprender a ouvir, assim vamos aproveitar muito mais a música e todas as suas possibilidades. Por falar nisso, vocês lembram do nome das sete notas musicais? Quem já sabe vai relembrar e quem não sabe vai aprender. Vai ser o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E no final acaba começando tudo de novo no Dó. Essas notas nos dão uma infinidade de possibilidades na criação musical. Vou mostrar um exemplo pra vocês. Eu vou escolher alguma dessas notas. Primeiro eu vou tocar o Si, depois eu vou tocar o Dó, o Ré, vou voltando para o Dó, Si, Lá, até chegar no Sol. Agora eu vou repetir alguma dessas notas, pra ver se eu chego a algum resultado. Interessante. Pera aí, deixa eu fazer diferente. Olha só o que eu estou achando. Vocês viram o que eu achei? É uma música bem antiga e famosa, composta pelo alemão Ludwig van Beethoven. Ela faz parte da nona sinfonia composta por esse compositor e se chama Hino da Alegria, traduzindo para o português. Olha. Esse ato de organizar as notas, formando uma música, gerando um resultado que tem um nome. Melodia. A melodia é uma sequência de notas que tem um sentido, uma lógica. E esse é um dos conceitos mais importantes da música. Eu até me arrisco a dizer que é o conceito mais importante. Agora, o que vocês acham de brincar também com as notas, descobrindo e criando novas melodias? Eu sei que nem todos vocês têm um instrumento musical em casa, mas não se preocupem. Eu trouxe uma ferramenta muito legal pra gente fazer isso. Esse é um piano virtual que você pode acessar tanto do computador quanto do seu celular. Não precisa baixar nem instalar nada. É só abrir o navegador da internet. O endereço pra acessá-lo, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. No celular, fica a mesma coisa. Você pode tocar aqui ou no computador. Aqui a gente vai usar no computador. O endereço é www.musica.com.pt, de português, barra piano. Se você não colocar PT, barra piano, vai aparecer em inglês. Aqui é português, tá? Os nomes das notas já estão aqui nas teclas. Eu tenho aqui o Dó, tenho o Ré, tenho o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si e volta pro Dó. A partir daqui, eu quero que vocês soltem a imaginação e brinquem à vontade. Tentem criar uma sequência, ó. Aí depois você repete, tenta criar. Esse piano tem uma opção interessante também, que permite tocar mais de uma nota ao mesmo tempo. É só você clicar aqui, ó, em marcar. Aí você escolhe duas ou mais notas e você vai conseguir tocar simultaneamente. Por exemplo, ó, eu vou escolher aqui o Dó, vou escolher o Mi e vou escolher o Sol. Aí eu clico aqui em tocar, ó, toca as três notas ao mesmo tempo. Vocês viram como é que fica legal? Viu como é que soa o resultado? Aí vocês tentem fazer outras combinações também. Não tenham medo. Aproveitem. O último conceito que eu vou falar hoje, também uma das partes mais importantes da música, é o ritmo. O ritmo é a organização das notas no decorrer do tempo. Mas como assim? Lembra daquela música do Beethoven que tocamos agora há pouco, o Hino Alegria? Eu vou usá-lo de exemplo para explicar isso para vocês. Eu vou cantar as notas dela de novo, mas só que falando o nome das notas agora. É assim, ó. Notem que as primeiras notas duram sempre o mesmo tempo. Se eu fosse só marcar o tempo de cada nota, sem o som da nota seria... Tá, 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 tá. Entenderam? Quando chega no fim, esse tempo muda um pouco. Sol, sol, lá, si, si, lá, lá. E eu vou fazer de novo sem o som das notas. Tá, 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 tá. Vocês perceberam que nessa parte tem algumas notas que duram menos e que a antepenúltima e a última duram mais? Isso é o ritmo. A organização das notas no decorrer do tempo. Algumas podem durar menos, outras mais. E o resultado é o que nós ouvimos. Vamos fazer uma brincadeira com ritmo? Vai lá no Google e digita metrônomo. Vai aparecer um metrônomo na tela. O metrônomo é um aparelho utilizado para controlar a velocidade da música. Ele é um recurso muito importante e às vezes desconhecido. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês. Tá ouvindo? Mas só que eu quero que vocês coloquem em 60 BPN. Tá vendo? Aqui tá em 100. A gente vai até 60. Aí. Tão vendo? Isso significa que a cada minuto a gente tem 60 batidas. 60 vezes estalinho. Isso soa familiar para vocês? Nós temos exatamente 60 segundos em um minuto. Isso significa que o metrônomo a 60 BPN vai ter uma batida a cada segundo. Escutem. Agora, a gente vai bater palmas acompanhando as batidas do metrônomo. Tranquilo, né? Agora, nós vamos dividir essa batida em duas. Como assim? Ao invés de uma palma a cada batida, vamos bater duas palmas. Assim, ó. Ainda tá fácil, né? Vamos dificultar um pouquinho mais. Agora, vão ser quatro palmas a cada batida. Assim, ó. Ficou bem rápido, né? Vamos fazer uma brincadeira? Quando eu disser um, a gente bate uma palma a cada batida. Quando eu disser dois, batemos duas palmas. E quando eu disser quatro, quatro palmas. Fechado? Vamos lá? Vamos começar com um. Um. Dois. Quatro. Dois. Um. Quatro. Dois. Quatro. Dois. Quatro. Dois. Um. Aê! Conseguiram? Eu adoro essa brincadeira. Bem divertida e instrutiva. Vamos relembrar tudo o que falamos hoje? Começamos falando da importância da música nas nossas vidas. E depois entramos nos parâmetros que a compõem. O conceito de altura é a alternância entre o grave e o agudo. Aquele som mais grosso e o som mais fininho. A intensidade é o que determina o som forte. E o som rápido. E eram erroneamente chamados de altura. Falamos também do timbre. Que é o documento de identidade do som. Que o caracteriza. Depois falamos da melodia. Que é a sequência de notas que forma a música. E utilizamos o piano virtual para demonstrar. Por último. Mas não menos importante. Falamos no ritmo. Em como todos esses conceitos se organizam no tempo. Conhecemos o metrônomo. E utilizamos para fazer uma brincadeira alternando a quantidade de palmas. Ufa! Fizemos bastante coisa hoje, hein? O Tudo TV está chegando ao fim. Mas não se esqueça de preencher a lista de presença. Por meio do QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Não custa repetir o quanto isso é importante para nós. E toma só um minutinho de vocês. Espero que tenham gostado. Que assistam os próximos programas. Estarei aguardando por vocês. E não se esqueçam. Mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri